Olá irmãos e irmãs aqui da Casa de Preto Velho, mais uma vez fazendo o vídeo, no vídeo de hoje eu vou te perguntar Tá precisando de dinheiro? Tá precisando pagar conta? Quer fartura, prosperidade na sua casa? Faça essa simpatia Essa simpatia é maravilhosa, foi um preto velho que passou e tenho certeza que dá certo, gente, pode fazer hoje Vocês vão fazer e depois vocês colocam aqui no comentário que deu certo Peço que deixe aquele like, se inscreva no canal e compartilhe para mais pessoas ficarem sabendo, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão colocar água no copo até um dedo antes de acabar E vocês vão pegar o arroz e vão jogar até a metade do copo o arroz, um punhadinho de arroz, dessa maneira, gente E o que vocês vão fazer? Vocês vão deixar esse arroz aqui pelo menos 30 minutos aqui dentro desse copo O que vai acontecer? Essa água aqui, ela vai ficar esbranquiçada, essa água E depois feito isso, vocês vão fazer o seguinte Vocês vão pegar essa água e vão regar uma planta e vão dizer as seguintes palavras Como essa planta que eu rego e cresce, meu dinheiro vai crescer e render Juntamente prosperar E os caminhos abrirão em tudo aquilo que eu tocar Depois de ter feito isso, regado a planta Você pode pegar esse arroz e pode cozinhar ele normalmente Ou se quiser, joga no pé de uma árvore, joga numa praça Ou até mesmo no vaso de planta que você regou Se não quiser, também pode jogar no lixo Porque o intuito são as palavras e a água do arroz na planta, tá bom, gente? Deixa aquele like, se inscreva no canal e compartilhe para mais pessoas ficarem sabendo Um grande axé aqui da Casa de Preto Velho